Olá a todos, estamos aqui em situ pela SBU São Paulo. Eu estou aqui com o doutor Alex Meller, que é uma referência no tratamento de cálculos na área de litíase. E eu queria perguntar para você, Alex, primeiro obrigado por estar aqui conosco. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre alguns temas, o que você viu de interessante relacionado à litíase. Uma coisa que eu acho que a gente vem debatendo há algum tempo, e você estava comentando comigo que viu assuntos interessantes, é sobre a pressão e o efeito detrimental eventualmente do excesso de pressão, e que dispositivos, que situações, o que a gente faz para melhorar a pressão nas nossas ureteroscopias, nas ureteroscopias flexíveis. Perfeito. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo a gente. Eu acho que a questão da pressão foi bastante relegada aí nos últimos tempos, a gente não reparava muito nisso, e muitos urologistas acabavam usando pressão demais durante a ureteroscopia, e isso a gente desconfiava que tinha algum problema tanto infeccioso, quanto mais dor, quanto mais sangramento. Então, acho que as grandes novidades é que esse assunto virou um assunto bastante investigado, então a gente tem bastante literatura saindo, literatura mostrando tanto que pode aumentar realmente o risco de infecção, isso com trabalhos em animais bem feitos, que mostraram isso claramente. E segundo, que agora a gente tem dispositivos para medir, então acho que a gente vai começar uma nova era de trabalhos nessa área, porque agora a gente tem como medir a pressão que a gente está fazendo real time, quer dizer, a gente vai medindo durante a flexível, e a partir daí você vai começar a abrir uma gama de trabalhos gigantescos para começar a relacionar o perfil de pressão de cada cirurgia com a evolução do paciente no pós-operatório. Então, acho que essa foi uma novidade aqui da EUA desse ano, que vai disparar uma nova temporada de trabalhos relacionados a essa área. Muito bom, e em relação à hora que você chegou lá, quando a gente está de frente para o cálculo, uma outra coisa que a gente tem visto, muito debate, é a tecnologia de laser. Você viu alguma coisa em relação a isso? Se o Romium continua, se surgiram outros lasers que realmente vão tomar o lugar do Romium? Legal, ótima pergunta, Fernando. O que a gente viu agora é que o Tulium, que foi o grande laser lançado há uns 4, 5 anos, mais ou menos, foi implementado em 2018 e aí começou a ser utilizado clinicamente em 2020. Agora a gente tem mais dados, mais uso clínico, então a gente já sabe, por exemplo, como ele performa em cálculos mais moles, cálculos mais duros, se ele é bom para fazer dusting, se ele não é. O que eu acho que se consolidou. O Tulium é um ótimo laser para dusting, sem dúvida é melhor que o Romium Yag Laser, ou antigo Romium Yag. Ele não é tão bom para fragmentar cálculo alto, parece que ele não atinge um pico de energia tão alto assim. E ele, quando você aumenta muita energia, ele acaba carbonizando o tecido, carbonizando tanto o cálculo quanto o tecido. Então, agora com mais dados e com a mão na massa, com a mão no aparelho, a gente consegue ver que cada aparelho vai ter o seu perfil e talvez o Romium não desapareça, não vá ser substituído, mas o Tulium com certeza vai ganhar muito espaço ainda. E espero que ele chegue logo no Brasil. Essas conversas estão em andamento para a gente começar a ter a tecnologia lá no nosso país. Você falou mão no aparelho, uma coisa que a gente viu apresentações e que tem inclusive estande de venda aqui no Congresso, estande de representação no Congresso, são tecnologias para a gente não pôr mais a mão no aparelho. A robótica, talvez, caminhando também para a litíase. Teve alguma coisa interessante? Tem algo que você parece, na sua opinião, é um caminho realmente que deve chegar para a gente? Qual é a tua impressão da robótica na endurologia? Legal, é. Teve uma novidade grande. Eu acho que realmente inspirado pelo robô, né? Apareceu um robô da Eticon, que ele serve tanto para a ureteroscopia quanto para a percutânea. E ele literalmente te coloca fora do paciente, você mexe num console, aliás, num joystick, parece um joystick de Playstation mesmo. E você vai movimentando isso e ele serve para mexer o ureteroscópio. E esse mesmo aparelho, esse mesmo robô chamado Monark, também serve para te ajudar a funcionar. E aí é incrível, quem está aqui teve a oportunidade de ir lá de brincar no aparelho. É como se fosse um alvo que aparece, você põe uma bolinha, você vai mexendo na agulha, o alvo vai entrando. E quando ele entra, você só pro grid e agulha, você cai dentro do cálice. É claro que tudo isso foi feito ainda em experimental, tanto ex vivo quanto em vivo. Então ainda tem um tempo para a gente analisar os resultados disso e para pôr isso na prática. Mas é o primeiro robô efetivo mesmo, porque já teve um robô turco no passado que ele acabou não emplacando. Mas esse robô parece que ele pode emplacar. Acho que é uma novidade legal aí, que apareceu esse ano. E aqui eles estão comercializando, você sabe? Porque eu vi stand desse robô aqui, pelo menos de divulgação aqui na área de stands. Você sabe se já tem algum centro que está efetivamente fazendo, se eles estão comercializando? Ainda não, ainda não. Ele acabou de ser aprovado há duas semanas pelo FDA, na verdade. Eu conversei com o Brian Eisner, que é o chefe da Harvard na área de litíase. E ele foi um dos advisors, um dos médicos envolvidos no desenvolvimento do produto. Então ele realmente acha que tem um grande campo. Mas como o DaVinci, quando foi lançado o S, quer dizer, é a primeira versão. Então ainda vai ter muita melhora e tal. Mas realmente parece que talvez a gente vai ficar sentado jogando videogame, fazendo flexível, sem precisar mexer no aparelho mais e sem ficar com dor no ombro. Mas não sei, só o tempo vai dizer. Legal. Muito obrigado, Alex. Foram muito bons os insights aqui. E um bom congresso para você. Legal. Obrigado, pessoal. Abraço para todo mundo aí no Brasil. Tchau, tchau.